E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um jogo aqui de celular que eu resolvi trazer pra vocês que se chama Green Valor. Esse é o nome do jogo. Vamos clicar aqui e jogar novo jogo e vamos lá. Como esse jogo funciona eu não sei. Na verdade eu sei algumas coisas que a gente tem aqui pra escolher entre o masculino e o feminino. Eu vou escolher aqui a feminina e iniciar a jornada. Ah William, por que você escolheu mulher? Porque normalmente a gente normalmente sempre escolhe homem. Eu sempre gosto de ser o diferenciado e escolher outro tipo de coisa. Aí eu escolhi a mulher por causa disso. Mas enfim, tanto faz. Whatever. Vamos lá. Green Valor. Vamos lá que vocês vão entendendo como vai funcionar esse jogo. Esse jogo tem um sistema de luta. Mantenha premido esquerda ou direita para correr. Nossa, premido isso. Tá o português de Portugal então. Vamos lá, a gente consegue pular. Toca no botão para pular. Isso é um gênio. Beleza. A gente pode dar um salto duplo no ar. Que legal. Me lembra bem o God of War. Mantenha premido por lá para dar um pulo mais alto. Premido quer dizer segurar, tá gente? Isso é português de Portugal. Tenho certeza. A gente consegue dar um pulo bem alto. Beleza. O botão de esquivar. A gente consegue fazer uma esquiva. No caso, para o lado, para o outro. Então, bem da hora mesmo. Eu acho que enquanto a gente pula, a gente consegue se esquivar. Sabia disso? Pula e se esquiva. Beleza. Pula e se esquiva. Um jogo bem plataforma. Bem da hora. Beleza. Aqui a gente consegue. O botão para interagir é nesse daqui. A gente interage. E aí a gente conseguiu três negocinhos ali. Beleza. A gente tem um botão de interagir. Vamos lá andando. E premio o botão de pular novamente quando estiver no ar para pular novamente. Ah, isso aqui é para dar o salto duplo como eu falei para vocês. O salto duplo que é muito importante. Está vendo? A gente deu um salto duplo e a esquiva para frente. Então, vamos lá. Esse jogo, ele parece muito com o Castlevania. O estilo de Castlevania. Toque para atacar. Beleza. A gente pode atacar. Já vai atacar a gente. Então, ele é um jogo que a gente tem que saber a hora certa de atacar e defender. Quando eu vi que o monstrão levantou a espada dele, eu já preferi não me... Como vocês viram. Olha, mano. Isso aqui é muito... Destruir os índices. Ó. Eu vou atacar ele. Ele vai me atacar. E aí eu ataco ele de novo. E aí eu consigo matar. Fragmentos de alma mais seis. A gente conseguiu aí. Fragmentos de alma. Beleza. Vamos agora andando. Bom, está fácil aqui o tutorial. Aqui, ó. A gente pode manter pressionado o ataque para continuar atacando. Então, deixa eu... Ah. A gente consegue... A gente pressionando o ataque, a gente consegue fazer um ataque bem melhor. Bem mais eficiente. Olha, a gente consegue quebrar aqui as coisas. Que legal, mano. É... Vamos clicar aqui para interagir com os índices. Olha, eu descobri isso sem querer. Mas que bom, né? A gente abriu ali a porta. Que beleza. Então, provavelmente vai ter buzz a essas coisas. Caramba, que da hora, mano. Não estava esperando por isso, não. De verdade. E aí vamos lá. Ver o que mais vai acontecer. E foi. Beleza. A gente pode quebrar mais coisas, não. Toque no botão de esquivar antes que o inimigo ataque você. Aí, ó. Como eu falei para vocês. Esse jogo me lembra o estilo de combate. De Dark Souls. Dark Souls, não. Perdão. É, Dark Souls, né? Dark Souls. Que é um jogo bem difícil. Você fica invulnerável ao rolar. É importante desviar no momento certo. Ou seja, mesmo se a gente conseguir rolar. E não... Ai, eu desviei, mas eu consegui atacar. Como ele é fraco. Eu acho que a gente consegue, galera. Atacando ele. A gente consegue... É... Matar ele. Antes que ele consiga nos atacar. Beleza. Chegamos aqui. Vamos pegar as almas. E aí, agora? Ué. E agora, João? O que a gente faz da vida? A gente tem que ir para lá, né? É, não tem mais o que fazer. Será que tem que cair aqui embaixo? Né? Ah, tá. Então, beleza. Toque rapidamente em pular para fazer um salto pequeno. Ai, que merda. Agora entendi. Ah, entendi, galera. Para a gente fazer um salto pequeno, a gente clica rapidamente no botão... Não, 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 não. Que merda. Nossa, tirou muita vida. Que maldito. Aí ele vai... Ah, galera. Os olhos do monstro ficam vermelhos quando ele... Ai, que merda. Nossa, mano. Então, esse jogo não é tão fácil, não, gente. Esse jogo... Pelo jeito, a gente vai enfrentar várias coisas. Monstros? Ah, a gente pode ir por cima agora. Olha que legal. Ele segurou. Vamos apanhar aqui mais gemas, sei lá o que é isso. Beleza. Vamos tentar atacar o mais rápido possível. Para que a gente não sofra dano. Boa. Pegamos aí fragmento de alma. A gente tem aqui... Ah, que legal, galera. Isso aqui não tinha vista. A gente pode aqui, ó... A gente tem a vida, o ataque. Próximo espaço para ordenamento em nível 5. Toque em atributos para mais informação. A gente tem armas. Tem orçamento, ornamento, missões, mapa, configuração. Beleza, velho. Beleza. Definições gráficas. Eu deixei aqui na elevada. Então, tá no elevado. Qualidade de sombreamento as coisas. Beleza. Caramba, mano. Então, isso aqui é um RPG. Plataforma, podemos dizer assim. Com estilo Castelvânia, né? Visão de Castelvânia, podemos dizer assim. E na qual a gente pode... Investigar arquivo. Beleza. Ou... Sabia que ia ter um boss, mano. Meu Deus do céu. Segura. Segura, João. Não. Caramba. Mano do céu. Isso é muito Dark Souls, velho. É muito difícil. Mano do céu. Sabia, velho. Eu falei, galera. Esse jogo não teria nada de fácil, mano. Morremos. Morremos. Sendo que eu acho que... Que... Que o morrer, eu acho que faz parte da história, né? A gente morreu. Eu acho que isso fazia parte da história. Eu acho que... Não tinha como ganhar, mano. Tava hiper-mega... Ai... Green Valor. Tava hiper-mega difícil, velho. Por mais que eu quisesse, assim... Tentar de novo... O cara só me deu 3 hits. O reino perdido de Valarias. Consumido por suas próprias ambições, suas pessoas se transformaram em monstruosidades. Encerrado e separado do mundo exterior, o reino foi esquecido por várias gerações. Vou ler com voz de narrador agora. Mas um dia, suas ambições almas de suadas começaram a... Não deu pra terminar de ler. Sob ordem da realeza, vários batedores foram enviados para investigar a causa. E entre eles, um guerreiro com a missão de descobrir o paradeiro do rei perdido de Valarias. Valarias. O rei Valor. Sob conjo do munho... Domínio? Tô lendo tudo errado. A maioria dos batedores acabou morrendo nas mãos das monstruosidades que por lá vangueavam. Os restantes apareceram sem deixar rastros e seus paradeiros permaneceram desconhecidos. Oh! O lá lá, hein? Segura. Segura, João. Segura que o negócio é tenso. Cara, amei esse jogo, velho. Amei demais, mano. Então vamos lá. A gente morreu, mas a gente não morreu. Porque se a gente morrer, o jogo acaba. E a gente não quer que o jogo acabe. Então, nós é o personagem principal. Nós é o protagonista. E nós temos que sobreviver. Nós não é morredor, não. Beleza, vamos lá. O cara mandou a gente pra outra vala. Cara, que da hora, velho. Os gráficos, tudo aqui tá simplesmente magnífico. A gente tem o lance de pular aqui. A gente tem mais coisa pra cá que eu tô ligado. Tô meio perdido. Não sei pra onde a gente tem que ir. Ih, eu acho que não é pra aqui. Eu não vou me arriscar e pular ali. Eu vou pra esse lado aqui por enquanto. Beleza. Tá tudo escuro. Que legal. Fragmento necessário. Aqui foi pra onde a gente veio, né? Não. Beleza. Coletar fragmento. E... Beleza. Adquirir fragmento. E aí, o que a gente faz? A gente cai? Cai aqui? Não. Se a gente cair, a gente morre. Que legal. Boa, William. Descobrimos aí. Fragmento. Beleza. Que não dá pra destruir as coisas. Então, vamos descobrindo, velho. Agora é... Aqui, ó. Coletar fragmento. Boa. Ah! Agora sim. Agora sim o quê? E aí agora, William? Valarias. Ah, mano. Era pra gente ter investigado mais. A gente consegue voltar? Não. Beleza. O legal é que ele não mostra o lado que a gente deve ir. O legal não. O ruim, né? Então, a gente tem que ir meio que na cagada aqui pra descobrir pra onde é que a gente tem que ir, mano. Aqui foi o lado que a gente já andou. Ah, beleza. Um recado encontrado em um corpo. Achamos uma maneira de chegar em Brick Wall. Mas o caminho na frente está repleto de monstros vagueando, né? Nossa, que nome complicado, hein? Nossa unidade está sendo perseguida por algo e sofremos muita barra. Nós precisamos de reforços. Beleza. Chegou a... Cá está o reforço de vocês, cara. Encontro o esquadrão perdido. Agora, meu padrão. Agora. Chegou o reforço. E apareceu anúncio. Que legal. Anúncio. Não esperava que fosse aparecer um anúncio. Mas, enfim. Apareceu um anúncio aí. Gente, estou amando esse jogo, velho. Que jogo. Vamos andar no mais. Vamos pular aqui. Vamos atacar os bichinhos. Se esquivar dos bichinhos. Atacar. Ai. Quase que ele conseguiu me atacar. Beleza. Fragmento. Uma coisa que eu não consigo saber. É como a gente consegue... Aumentar, né? Os nossos níveis. A gente está no nível 1 ainda. E nada de a gente conseguir aumentar o nosso nível, né? A nossa velocidade ou alguma coisa assim, ó. Aqui, pelo menos, não indica como é que a gente pode estar aumentando essas coisas. Por enquanto, não. Mas, provavelmente, lá na frente vai. A gente pode evitar os inimigos. Passando por cima, né? A gente pode evitar os inimigos. Trepe na parede correndo. E dê pulo. Continue correndo. Beleza. A gente faz isso. Ai. Beleza. A gente consegue... Ah, tá. A gente segurando aqui, ó. A gente escala a parede. Show demais. Descansar. Provavelmente... Nossa, mano. Ah. E aí, a gente pode... É... Progresso para o nível seguinte. Ah, beleza. Obter jogo completo ou versão gratuita. Versão de teste, mano. Ah, gente. Então, esse foi uma versão... Aqui, ó. Se a gente quiser jogar o jogo por completo. Que legal, né? Mas aí, qualquer coisa que vocês quiserem, eu posso estar comprando esse jogo. Fazendo mais gameplay desse jogo. Mas, em resumo, é isso, véi. Esse é o jogo aí. Esse é o primeiro capítulo que a gente jogou. A gente... É... Pode upar. Fazer várias outras coisas. Né? Se a gente quiser descansar... Ah, não. Ó. Deixa eu ver de novo. Ó. Se a gente quiser, ó. Obter o jogo completo. Versão teste, né? Que dá para inventar. É. Por enquanto é isso, né, mano? Mas ele é muito da... Muito da hora. Eu acho que para obter o jogo completo... Obviamente a gente tem... Nossa, mano. Tem muitos monstros agora. A gente tem que... Ai, que bosta. Eu vou morrer se eu continuar assim, mano. O jogo não é fácil, gente. Deixa eu atacar esse miserável que ele ataca de longe. Boa. O jogo não é fácil. Se a gente quiser... A gente consegue pegar fragmentos de alma. Ah, então quanto mais a gente... Nossa. Boa. Agora eu consegui atacar os dois de boa. Aí, ó. Beleza. Ah, galera. Agora eu entendi, gente. Quando a gente pega esses fragmentos de alma, a gente vai upando. Upando não. A gente vai ganhando XP. Beleza. Vamos para o próximo nível. Valarias Flow Laulandes. Né? No caso... Ilhas abaixo. Vamos dizer assim. Beleza. Olha, já vai atacar. Ai! Eu não sabia que ela atacava tão longe assim, velho. Olha só. Ataca agora para cá. Boa. Beleza. Fragmento. Tá. A gente pode upar no nível depois. A gente para abrir aqui... Essa porta está fechada. A gente tem que subir ali, obviamente. Então vamos subir aqui. Apanhar. Pegar isso daqui. E... Boa. Vamos atacar o mais rápido possível. Beleza. Vai atacar. A gente se afasta. Nossa, ele tem um alcance de ataque muito rápido, mano. A gente pode upar aqui? Não. Creio que não. Né? Progressão total do jogo. Galera, eu acho que o jogo, ele não é pago. No sentido que para você jogar o jogo, você tem que pagar, né? Eu acho que o jogo, ele só... Você pode comprar o jogo para não ficar vendo anúncios, né? Como eu vi anúncios ali. Então acho que só por isso. Eu creio que deve ser isso, velho. Porque até agora eu estou jogando, mano. Eu quero upar de nível para ver. Esse lance de descansar. Que a gente consegue andar na parede. Boa. Esse lance de descansar. É provavelmente para dar o safe, né? O safe point. Para a gente salvar o jogo. E beleza. Vamos enfrentar mais uma estrangula. Ember Maid. Tudo que eu não queria enfrentar agora. E aí? Para a gente atacar esse bicho? Nossa, ele ainda desaparece o bicho. Nossa, que cagado. Vocês viram agora, galera? Beleza. Nossa, que bichinho chato. Boa, 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 boa. Eu estou até jogando bem para quem... Estou até jogando bem. Ai, quase que eu ia morrer. Beleza. Caramba, mano. Muito da hora os boss, velho. O jogo está magnifico, magnificamente. Ai, vou matar. Ai, quase. Cara, eu estou jogando muito bem. Eu não esperava que eu estaria jogando tão bem assim, mano. De verdade. Vai, vai. Mas eu consegui. Yeah. Cara, não é fácil. Não é fácil, velho. Eu fiz tudo na cagada. Quase. Vitória. Caramba, mano. Imagina os boss futuramente. Agora a gente pode puxar a alavanca. Boa. Aí vai abrir lá embaixo no scafudel de Judas. E vamos ter que voltar tudo agora. Beleza. Então, tranquilo. Vamos voltando. Cara, não é fácil não, tá, gente? Eu consegui na cagada. Desviei nas cagadas. Cara, realmente tenho que dizer. Mas que magnífico de jogo, mano. Eu acho que a graça do jogo é a potência do jogo. Podemos dizer assim. Deixa eu salvar aqui descansando. Beleza. Ó, a gente pode upar agora. Level up. A gente pode melhorar agora o vigor. Ó, o vigor aumenta o máximo da vida. Reduz a chance de ficar atordoado. Ferocidade aumenta o dano de arma. Aí a chance de atordoar os inimigos. A perícia aumenta a velocidade de ataque. A chance de distribuir dano crítico. Concentração aumenta a energia. Beleza. Eu vou aumentar aqui a ferocidade. Que aumenta o dano da arma. Eu sempre foco muitas vezes em dano do que em vida. Então a gente pode aumentar. Ah, a gente tem vários pontos para distribuir. Então eu vou distribuir em vida e em ataque. Confirmar. E aí a gente upa. Meu Deus. Que irmão do céu. Galera, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Eu peguei essa mania agora de sempre falar isso. Se vocês quiserem. Ai, que merda. Não deu. Se vocês quiserem. Quiser. Agora eu buguei. É quiserem ou quiser. Eu acho que é quiser, mano. Meu português está de mal a pior cada vez mais. Enfim. Só é vocês me pedirem aí nos comentários, gente. Que eu posso estar... Estar fazendo uma série deste jogo. Jogando juntamente com vocês. Que... Véi, que sensacional. E ninguém me recomendou esse jogo, velho. Que jogo sensacional, mano. Beleza. Vamos agora... Não. Meu esquadrão. Malditos sejam todos. Aquela bruxa ardente nos perseguiu durante o dia. Nos eliminando um por um. Encontramos uma pista em nossa missão. E tentamos chegar na cidade de Brigho War. Mas a cidade estava guardada por um monstro gigante. E por isso tivemos que fugir. No caminho de volta, a bruxa maldita nos emboscou. E... Eu consegui afastar ela. Mas a maldição continua se movendo. Eu vou parar um pouco aqui para descansar. Beleza. Descansa aí, João. Beleza. Além da bruxa. Missão completa. Esta sala é um beco sem saída. Mais à frente havia uma porção de parede que parecia fraca. Você será capaz de quebrar usando a arma forte. Entendi nada, mas vamos lá. Beleza. A gente pode abrir aqui. Por favor, que seja alguma arma melhor. Nova arma. Beleza. Save and Jage. Beleza. A gente pode clicar aqui. Ataque carregando desbloqueado. Qualquer arma pode ser equipada com ataque leve ou ataque carregado. Toque no equipamento para a sua nova arma. Beleza. Equipar. Então a gente pode colocar aqui a salvagem aqui. Beleza. Então a gente... É... Ah, entendi. Calma aí. Não. A gente pode trocar de arma enquanto joga. Ah, entendi, velho. A gente tem um ataque mais... Mais lento. Calma. Ainda não entendi. Tá. A gente tem uns ataques mais rápidos, mas eles tiram menos dano. E temos, obviamente, os ataques mais... Caramba. Ainda não estou entendendo, mano. Calma. Ainda não entendi. Pra mim está confuso. É, sinceramente, não entendi, mano. É, não entendi, velho. Como é que faz o ataque mais... Ai, vou acabar morrendo. Tá, vou matar aqui. Mas, infelizmente, ainda não entendi como é que faz o ataque carregado, né? Que é o ataque mais... Ah, agora entendi. De longe que a gente faz aqui. Ai, que medo. Não. Não, era pra atacar. Me confundei aqui nos controles. Beleza, vamos fazer um ataque carregado aqui. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Minha vida já era. Beleza. Pô, agora entendi, mano. O ataque carregado, galera, ele gasta a nossa mana ali em cima. E a gente precisava ter mana pra poder fazer os ataques carregados. Bom, então eu acho que é isso mesmo, galera. O jogo, ele é gratuito pra você jogar por completo. Eu acho que a versão paga seria mais por questão pra você não ficar vendo anúncio. Mas eu, como sou pobre, eu prefiro ver anúncio e não pagar no jogo, né? Mas que o jogo é sensacional e magnífico, isso é, mano. A gente pode descansar aqui. Beleza. A gente descansando, a gente pode sair. Era isso que eu ia dizer. Quando a gente descansa, além de salvar o jogo, a gente recupera a nossa vida, né? É muito Dark Souls barra Castlevania barra... Sei lá mais o quê. Tá, a gente tem que agora fazer o seguinte. A gente tem que pular aqui. Eita, entendi. A gente tem que dar um dash aqui e subir e se esquivar. Ah, caramba, bicho do... Falei muito cedo, falei muito cedo. Falei muito cedo que consegui me esquivar e o cara acabou conseguindo me atacar. Beleza, a gente vem aqui. Pular mais alto com um pulo duplo. Mantenha, não é permitido. Tá, já entendi. Aqui a gente faz um pulo mais alto e um pulo duplo. Como é que passa disso? E agora? A gente tem... Ah, beleza. Beleza. Se esquivar desse otário aí. Tacar aqui esse otário. A gente tem que pegar o XP, que é aqueles negócios lá. Fazer um ataque. Fazer um ataque. Ai, que legal. Ah, boa, William. Você está sendo perseguido. Boa, William. Parabéns, William. Boa, William. Boa. Agora eu vou morrer. Boa. Ah, morri. 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 Você morreu. Eu aposto que vai para o último save point que a gente estava. Quer ver? Calma, deixa eu... Vamos ver o anúncio. Esse anúncio está legal. Vamos ver anúncios. Beleza. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Né? Eu acho que a gente vai para o último save. Onde a gente descansou. O último local que a gente descansou. Quer ver? É isso mesmo. Tá vendo? Eu sou um cara muito inteligente, gente. Sou um cara muito inteligente. Bom, gente. Mas eu acho que é isso, né? Como eu falei. O jogo, ele é maravilhoso. Maravilhosamente maravilhoso. Recebi muitos danos ali. Jogar os caras para lá. Olha, mano. A gente tem que pegar os fragmentos dali da alma. Tá. Aqui eu já entendi que a gente tem que fazer um pulo... Fazer um pulo duplo mais rápido. Aqui a gente... Ai, vamos. Sobe. Sobe logo. Pular para cá. Derrotar esse cara. A gente ganha mais fragmentos. Não. A gente tem que pegar os fragmentos. Beleza. Consegui me desviar do cara. Desviar desse aqui. Cara, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, galera. A gente tem que ir chamando a atenção dos monstros e atacando um por um. Porque se for atacar tudo de uma vez só, a gente vai acabar... Ai, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa. Fiz um combo incrível agora. Porque todos eles atacaram de uma vez só. Aí era só eu atacar. Ai, caramba. Tem um monstro ali. Tem um cara bem fortão. É para você sair daqui. Não. 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 Recebi dano. Vai. 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 Ai, que merda. Nossa. Beleza. Estou dando só crítico. Ele não está conseguindo me atacar. Ah, ele conseguiu se esquivar. Não. Não. Ai, 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 ai. Não, não. Vou morrer de novo, não. Não posso morrer de novo, velho. Aff, mano. Hunter Slam. Beleza. Vai, vai. Toma. Toma ali. Toma tu também, Otá. Não. Quase que ele ia me atacando. Beleza. Subida de nível disponível. Ah, a gente só pode subir de nível a cada vez que a gente, obviamente, para no nosso ponto lá de... Beleza. Beleza. Dá um dash. Morri. Não. Não acredito. Não acredito. Será que a gente vai poder... Será que a gente vai ficar com o nosso XP? Porque eu espero que sim, né? Para a gente poder, pelo menos, evoluir no nível. Pelo menos, eu espero que sim, cara. Tá vendo? Eu disse que esse jogo não é fácil, mano. Eu disse. É isso que eu estava falando. Esse jogo não é fácil, velho. Bom, gente. Será? Que a gente vai poder evoluir? Deixa eu ver. Aí, a gente pode já evoluir o nosso nível aqui, ó. O vigor e a ferocidade. A gente pode aumentar também a velocidade de ataque para dar mais crítico. Cara, eu acho que o ideal seria aumentar tudo em ferocidade. Bom, gente. Mas eu acho que é isso aí. A gente viu aí como o jogo funciona. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse jogo, dá um like, por favor. Morri. Que merda. Eu não consigo nem subir no treco, velho. Que eles atacam. Se você gostou desse jogo, não esqueça de dar um like. Que isso vai me ajudar demais. E, é claro, se é a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para receber notificação dos meus próximos vídeos. Beleza, gente? Então é isso. Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal. Grande abraço. Um beijo na bunda. Juiz na vida. E até o próximo vídeo. Beleza. Ai. Vou morrer de novo. Quer ver? Ai, 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 ai. Ai, zordo. Beleza. Então é nóis, galera. Fui. 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 Fui.